Joguei uma pelada também que tinha uma turma muito boa, nós tínhamos um time chamado Chulé, era com X, esse time jogava às vezes. Da onde era? Não, ele não era de lugar nenhum, a gente juntava e ia lá. Esse time jogava o Neymurcy, não sei se você conheceu o Neymurcy, o irmão dele, brigavam sempre, os dois, jogavam bem. Jogava o Neivaldo, que jogou no Botafogo, que jogava muito futebol. Jogava o Dininho, que é baixista, que toca comigo até hoje. Eu, meu irmão não jogava nessa, mas essa pelada era calçada, era chuteira, ou quem quisesse jogar de tênis, jogava. Onde era? Normalmente a gente jogava num campo da CEDAI, que tinha lá em São Cristóvão. Sabe onde tem aquele conjunto, assim como o Heide fez aqui na Gávea, que não tem lá em São Cristóvão também? O campo ficava lindo. É, eu acho que eu sei. Era um campo maravilhoso. De terra? Não, de grama, de campo gramado. Tinha outras pessoas que eu não estou lembrando agora.